Uma câmera de monitoramento registrou o momento do acidente em Palmas, na rua Trajano Silvério, na região central da cidade. A colisão envolveu uma caminhonete Hilux e um palio. De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros que realizou o atendimento, um passageiro da Hilux foi ajetado do veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A caminhonete era ocupada por quatro pessoas. Elas estavam indo para o trabalho. A equipe informou ainda que todos estavam sem o cinto de segurança. Os outros três passageiros saíram ilesos. O condutor do Fiat Palio também saiu sem ferimentos.